E dentre tantas desigualdades, uma das mais gritantes e expressivas está no extenso número de crianças que vivem nas ruas. Um terço das crianças mais pobres do mundo estão na Índia. Um terço das crianças mais pobres do mundo. Milhares de crianças como essas vivem na miséria. Crianças que foram ensinadas por seus pais ou guardiões a ganharem suas vidas pedindo esmolas. Crianças que foram ensinadas por seus pais, não precisavam de tantas regalias. Somente precisavam de um prato de comida, roupas e de uma oportunidade de irem à escola. Crianças que foram ensinadas por seus pais, e também precisavam de um prato de comida. Crianças que foram ensinadas por seus pais, Estou tranquila, pois sei que Yashi terá um futuro abençoado nessa casa. A visão do Final Home é proporcionar um futuro de esperança, um lar de dignidade e amor a essas crianças. É resgatá-las da miséria e trazê-las para a escola. É compartilhar-lhes o amor do único Deus. E mesmo assim, ainda há muitas crianças que precisam ser alcançadas.